Mais um vídeo de tierlist de skins! E no vídeo de hoje, a gente vai estar analisando e ranqueando as skins do Ecarim, que foi um dos primeiros vídeos de tierlist de skins que eu fiz muito tempo atrás. Antes de a gente começar, dois anúncios importantes. Primeiro de tudo, live toda quinta, sexta e sábado, a partir das nove da noite. Às vezes atrasa um pouco, às vezes começa às nove e quinze, nove e dez, mas é sempre por aí. E caso você não consiga ver a live, vem o segundo aviso, tá tendo vídeo lá no canal 2. É lá que eu posto os cortes das lives. Então, sei lá, às vezes você quer dormir cedo, você não pode ficar na live por muito tempo. Relaxa, aqui no canal 2 sempre vai ter os cortes dos reacts ou de outras coisas que eu fizer. Beleza? Vamos aqui pra tierlist. Bom, rapaziada, o Ecarim tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze skins. Desde que eu fiz a primeira tierlist dele, só saiu uma skin nova. Mas pelo menos saiu alguma nova, né? Já teve tierlist que eu refiz e não saiu nada novo. E eu vou ter que falar que algumas opiniões minhas mudaram bastante. Outras se mantiveram iguais, mas algumas mudaram bastante mesmo no Ecarim. Bom, em último lugar, no Tiref, eu botei Ecarim Cavaleiro Sanguinário. E Ecarim Cavaleiro Sanguinário é uma skin velha, feia, zoada, não vale o preço. Ela custa 935 RP, se eu não me engano. E, cara, a skin não vale esse preço nem ferrando. E é isso, mano. É basicamente isso. É uma skin, sei lá, não tem graça, tá ligado? Não é uma skin que tem graça. É uma skin bem sem graça, inclusive. Talvez se o Ecarim recebesse um rework visual, essa skin pudesse ficar muito maneira. Tá ligado? Eles mudassem totalmente a skin, fizessem uma parada mais interessante. Ela tem algum potencial em um rework visual. Mas como ela é hoje em dia, eu acho ela bem feinha. Bem velha, envelheceu mal, não é maneira. Fica em último lugar. Mas eu deixei ela empatada. A tierlist dele tá com dois últimos lugares. Que eu deixei a Ecarim ceifador em último também, entendeu? Aí eu achei que as duas são igualmente ruins. Pode ser que você ache que uma é pior do que a outra? Não sei. Pra mim, as duas são igualmente ruins. E, cara, a Ecarim ceifadora me incomoda um pouco que ela segue a paleta de cores muito semelhante à do Ecarim base, né? Então dá a impressão de que ela muda menos ainda, tá ligado? Enfim, tem os mesmos problemas da Cavaleiro Sanguinário. É uma skin velha, é uma skin que envelheceu mal pra caramba. O que a skin tem de maneiro? Eu acho que ela tem um design pra força do Ecarim interessante, cara. Essa ideia dele ser um ceifador, né? O Green Reaper. É maneiro, é interessante. Então a arma dele ficou maneira. Mas por ser uma skin muito velha, mesmo esse detalhe da arma que eu gosto tá um pouco zoadinho, entendeu? É outra skin que eu acho que tem um grande potencial em rework visual. Eu acho que eles podem pegar essa skin e, tipo, transformar numa parada nova muito maneira. Mas do jeito que ela tá atualmente, ela fica em último lugar também. Empatada com a Cavaleiro Sanguinário. Não sei dizer qual eu acho pior. Tem hora que eu acho que é Cavaleiro Sanguinário, tem hora que eu acho que é ceifador. Então eu achei melhor deixar as duas empatadas, tá ligado? Bom, eu só botei uma skin dele no TIRC, que é a Ecarim Lanceiro Zero. Vamos falar dessa skin aqui. Ecarim Lanceiro Zero não é uma skin feia. Ela é bem bonita, inclusive. Eu acho ela uma skin bonita. Eu gosto bastante do design. Mas se eu gosto do design dela, por que ela tá no TIRC? Porque a arma dele me incomoda muito. O Ecarim tem ataques que ele balança a arma dele normalmente. A arma dele é uma foice, ou então uma alabarda, né? Alguma coisa que é cortante. Então são movimentos de corte. Aí a Riot vai e faz uma skin precarinha em que ele tá com uma arma de perfuração, que é a lança. Então todas as animações dele, que ele balança a arma, passam a não fazer sentido nenhum. Qual o sentido dele balançar uma lança? É que nem ele bater você com um cano, com um canudo de formatura, tá ligado? Porra, não tem lógica nenhuma isso, cara. E aí isso me incomoda pra caralho. Os únicos ataques que fazem sentido com a lança são o E e a ult, né? Porque o E ele vai correndo em direção, tá segurando a lança aqui, beleza. A ult e idem, vai correndo em direção ao oponente, tá segurando a lança aqui, beleza. Mas o Q, que é a habilidade que você usa o tempo inteiro, e os ataques básicos, que você também tá usando o tempo inteiro, é movimento cortante, cara. Não dá pra você fazer um movimento cortante com uma lança. Então nessa skin, o Ecarim tá basicamente te batendo com um cano. Porra, isso é um absurdo, cara. Isso é horrível. Então essa parada me incomoda muito, 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 muito. Se você tem essa skin, dá pra usar. É o que eu falei, ela é bonita. Ela é bonita, ela tem um design legal. Mas a arma dela tira a possibilidade de ela ficar mais alta na tier list, entendeu? Pra mim é um tier C no máximo, tá ligado? A gente vai abrir o tier B dele com o Ecarim Quebra Mundos. A linha Quebra Mundos até tem uma temática maneira. Essa temática meio maia, né? Meio asteca. É interessante, é uma vibe legal. Mas eu sinto que em algumas skins, ela peca um pouco. E na do Ecarim, eu acho que ela tem um problema muito sério no design das ombreiras dele. As ombreiras e a máscara, né? A cabeça dele tá muito grande, muito pra cima por causa da máscara. E as ombreiras também, que tem umas paradas assim, como se fossem umas asinhas, tá ligado? Nas ombreiras. Que eu não achei que ficou legal, eu achei que ficou esquisito. Isso me incomodou no design da skin. Se não fosse isso, a skin podia ser um tirar. Porque ela tem um preço baixo, ela é 750 RP. E ela tem uma paleta de cores bonita. Tem um design bem legal pra arma dele. Mas realmente, esse design da máscara e o design das ombreiras ficou horrível. E isso me incomodou um pouco. Por ser uma skin barata, ela em promoção acaba ficando assim, muito ridiculamente barata. Então aí ela até vale a pena. Mas fora de promoção, eu não compraria não. Fica aí no tier B. A próxima no tier B, é uma skin que me deixa um pouco triste. Que é a Ecarim Sabugueiro. Tu olha a splash art de Ecarim Sabugueiro. E ela é muito maneira, irmão. A splash art é muito da hora. Tu olha assim, caralho. Fica uma parada meio RPG, né? Meio Senhor dos Anéis, meio Tolkien, caralho. Porra, mó maneiro, né? Um ente centauro. Porra, da hora pra caralho. E aí chega no jogo, ela envelheceu mal pra caralho. Ela tá muito esquisita. Não é uma skin que envelheceu bem, entendeu? Esse é o ponto. Você olha pra ela, você vê que é uma skin velha. As texturas dela, assim, deixam muito claro que é uma skin antiga. Tem algumas questões de design que eu não gosto tanto. Novamente, a cara dele indo muito pra trás, muito pra cima. Me incomoda um pouquinho. Mas é uma skin que poderia ser muito boa, cara. Inclusive, se ele receber um rework visual, porra, as chances dessa skin ficar ótima são altíssimas. Eu gosto dos efeitos que botaram nele nessa skin. Achei que ficou bom. Mas eu não pagaria valor integral nela. Em uma promoção, em uma boa promoção, pra ser exato, até vale a pena. Então fica aí no tier B. E fechando o tier B, eu botei Ecarim Sem Cabeça. Ecarim Sem Cabeça é legal por causa do Contra do Cavaleiro Sem Cabeça, né? É uma parada bem clássica, é uma parada que todo mundo já viu em desenho animado. Não é algo que faz parte da nossa cultura, mas como a gente consome muito desenho americano, essa coisa toda, a gente acaba tendo muito contato com essa lenda quando a gente é criança, né? Se você era uma criança que via muito desenho, pelo menos. E aí acaba ficando maneiro, eu acho interessante. Não uma skin tão bonita, mas é uma referência legal. Então eu acho que com alguma promoçãozinha ela vale bastante a pena. Eu não acho que eu compraria ela pelo valor integral, mas assim, 20% de desconto já tá valendo a pena, tá ligado? Já faz ela valer a pena. Então ela fica aí no topo do tier B. Muito mais pela referência que ela faz do que pelo skin em si, mas ainda assim, topo do tier B. A gente vai abrir o tier A com Ecarim Cavalaria Cósmica. Ecarim Cavalaria Cósmica que tem um design de arma bem grande, né? A arma dele é um machado de dois gumes? É isso? Dois gumes? Dois lados? Enfim, duas lâminas? Enfim, é aquele machado duplo, tá ligado? Vocês estão me entendendo. E ficou essa arma muito grandona, né? Talvez isso me incomode um pouco. O óleo ficou meio assim, caralho, a arma dele tá um pouco desproporcional. Mas enfim, não afeta tanto assim a skin. Me incomoda um pouco, mas é pouco. Tem cores bonitas, tem efeitos bons. Não sou tão fã assim do design. É bem feito, eu entendo quem gosta. Mas eu não gostei tanto, tá ligado? Me incomoda um pouco com a aljava de flechas nas costas dele. Eu sei que é pra ele ser a constelação do Sagitário e etc e tal. Mas ainda assim, sei lá. Não fui tão fã do design. Acho que vale o valor integral, principalmente pelos efeitos que são bonitos. Então ela fica aí abrindo o tier A. A próxima no tier A é a skin mais nova dele, Ecarim Benção do Inverno. Que é uma skin que ficou bem bonita. Eu gostei da aparência dele bastante, dessa armadura que colocaram nele. Uma armadura bem legal. Gostei do design da arma. Também tá uma arma bem grande. Mas eu acho que o que me incomoda naquela é o fato de ser um machado com lâmina dos dois lados, né? Como essa aqui é uma foice, eu acho que a foice pode ser grande, não me incomoda tanto. Enfim, a armadura ficou legal, o design ficou legal. A foice ficou muito maneira, os efeitos estão bonitos. É uma skin muito boa. Não me deu aquela vontade gigante de comprar. A linha Benção do Inverno tem algumas coisas que me incomodam no geral, na linha mesmo, que fazem eu não animar tanto com essas skins. Mas, ainda assim, é uma skin bonita. Com certeza vale o valor integral. Com certeza merece estar no tirar. E eu até entendo quem colocar a skin no Tiresse, tá ligado? Eu até entendo. E a gente vai fechar o tirar com o Ecarim Arcana. E a Carim Arcana já foi a minha skin favorita do Ecarim, cara. Eu gosto muito dessa skin, mas por um motivo que não se aplica às regras que eu boto nas minhas showlists. Eu gosto muito dessa skin por causa dos cromas. Eu acho que a Carim Arcana é a skin dele com os melhores cromas de todos, cara. Os cromas são muito bons. Sem os cromas, ela não é tão boa assim. É bonita pra caramba, beleza. Mas, realmente, a grande coisa dela são os cromas. Então, por causa disso, eu não botei ela no Tiresse. Porque eu acho que sem croma, ela cai um pouco, sacou? Mas, é uma skin bonita. É uma skin com cores muito bonitas, né? Efeitos muito bonitos. O design dele tá bem legal. Se eu fosse contar os cromas, ia ser primeiro lugar. Sem sacanagem. Porque ela com croma fica sensacional. Como eu não conto, ela fica aí no primeiro lugar do tirar. Só duas na frente dele. E a gente vai abrir o Tiresse com o Ecarim Velho Oeste. Ecarim Velho Oeste, que também já foi minha skin favorita do Ecarim por um tempo. E eu gosto muito dessa skin ainda. Eu acho que o design é muito maneiro. O design da foice dele é muito da hora. Os efeitos de fogo ficaram muito bons. Ficaram realmente muito bem feitos. Cromas não tão bons, tá? Não gosto tanto dos cromas dessa skin. Principalmente porque os cromas dessa skin não mudam a cor dos efeitos. Quando o croma não muda a cor do efeito, fica meio conflitante, tá ligado? Fica meio esquisito. Então, isso me incomodou um pouco. Mas, como eu não levo o croma em consideração, ela fica um Tiresse ainda. É uma skin muito bonita. Muito legal. A linha Velho Oeste é uma linha excelente. É uma linha que eu gosto muito. Pra mim, Ecarim Velho Oeste é o segundo lugar. Fica no Tiresse. E em primeiro lugar, uma que na primeira vez que eu fiz essa tierlist, eu não botei numa posição muito boa. Que é Ecarim Fliperama. A primeira vez que eu fiz essa tierlist, se eu não me engano, eu falei que eu achei que essa skin tinha envelhecido mal. Só que aí hoje, pra fazer o vídeo de hoje, eu tava vendo os vídeos das skins, e essa skin não envelheceu mal não, cara. Ela tá muito boa hoje em dia ainda. Além dela tá muito boa, ela é uma puta referência à Robot Unicorn Attack, que era um joguinho flash que tinha muitos anos atrás. Essa skin, inclusive, quando foi lançada, deve ter sido lançada por causa do jogo, né? Muito maneirinho. Tem uns efeitos muito bons, efeitos muito maneiros, muito divertidos. A skin tem efeitos sonoros muito bons. Eu normalmente não ligo pra efeitos sonoros, normalmente eu não falo dos efeitos sonoros. Mas vendo o vídeo da skin, eu tava vendo com o som, e nossa, eu tava me amarrando nos sons da skin, cara. Me amarrando, eu tava assim, caralho. Essa é uma skin épica, muito bem feita. Tipo, e ela é uma skin épica, tá ligado? Ela custa 1.350. E ela tem bons efeitos sonoros, bons efeitos, é uma referência a uma parada, assim, que na época era muito forte, né? E ela não envelheceu mal. Eu não sei porque eu tinha achado a primeira vez que eu fiz esse vídeo, que a skin tinha envelhecido mal. Ela não envelheceu mal, ela envelheceu muito bem, na real. Hoje em dia, é a skin do Ecarim que eu mais gosto. Sem sacanagem. Se eu voltasse a jogar LOL hoje, e fosse jogar de Ecarim, eu acho que ia jogar de Ecarim fliperama. Hoje em dia, é a skin dele que eu mais gosto mesmo. Eu entendo se você botar outra skin dele em primeiro lugar, mas pra mim, hoje em dia, é essa, cara. Enfim, rapaziada, tá na tela, te listo completa, comenta aí o que tu achou, o que tu concorda, o que tu discorda. Manda esse vídeo pro teu amigo Mono Ecarim, teu amigo May Ecarim, teu amigo que não joga de Ecarim, e teu amigo que nem joga LOL. Vai querer quase jogar por causa desse vídeo. Não perca as lives, se você for perder as lives, porque você não pode ver, se inscreve no canal 2, vê os cortes, os cortes estão bem maneiros, bem divertidos. Tá tendo shorts todo dia lá no canal 2 também, então assim, tá tendo muito conteúdo lá. Deixa seu like aqui, seu comentário, se inscreve, e tamo junto.